Música Música Chapa fikiran ambedawan Chapa fikiran marah ibl Swamp Ngope sangur legot emang wang e Para o mundo terse no tawê Para o mundo terse no tawê Quando eu quero que tu te não Ixi cerita arei rãn tawá Quando eu quero que tu mande a senã Qual é a duvê que tu mande a semana Qual é a duvê que tu mande a semana Quando eu quero que tu mande a sorrência Amém. 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 Amém.